Oi, tudo bem? A Primavera começa essa semana e com isso começa também o calorzinho. A gente teve uma das experiências mais legais de todas esse final de semana porque a gente levou o Fefei pela primeira vez pra praia. O Fefei agora tá com um ano e foi muito, muito legal. Ele aproveitou muito. Ele brincou loucamente na areia. Ele ficou doido com o mar, queria ficar no mar. E daí, como mãe de primeira viagem, nunca tinha feito uma bolsa de bebê para a praia. Eu acho que a minha bolsa ficou bem legal, eu acertei bastante. A gente foi dois dias. No primeiro dia eu cometi um erro, no segundo eu já corrigi. Então o vídeo de hoje é pra isso, é pra mostrar pra vocês o que eu levo na mala de bebê para a praia. Espero que outras mães de primeira viagem possam também aproveitar as dicas. E se você já tá acostumada a ir pra praia, tem mais de um filho, etc, e quiser deixar alguma dica diferente, aproveita os comentários. Não esquece de dar um joinha nesse vídeo e se inscrever no canal. Vamos lá! Vou pegar aqui a minha mala e eu já confesso de cara que tem uma coisa que eu fiquei um pouco confusa. Eu não consegui fazer a ida pra praia acontecer de uma forma prática. Eu levei uma bolsa só com alimentos, uma bolsa com as outras coisas e ainda precisei levar os brinquedos numa outra mão separada. Eu precisava ser um polvo pra conseguir levar tudo. Então isso eu ainda vou trabalhar. Preciso ir mais vezes pra praia pra aprender a trabalhar nessa forma de compactar as coisas. Mas então vamos lá! A primeira coisa que eu vou mostrar são as roupinhas. Então além da roupinha que o Fê chegou na praia usando, eu levo uma roupinha extra. Que é assim, ó, é camisetinha, bermudinha, bem levinhos, bem confortáveis. Pra caso dê algum vento na praia, pra caso ele molha a roupa que ele tá usando, ou se ficar frio, ou se ficar um sol muito forte, que a gente precisar colocar uma proteção física, além do protetor solar. Outra coisa que é um item, assim, indispensável é um chapéu. Esse aqui é muito bonitinho, ele é da Carters. É difícil achar chapéu pra bebê pequeno. É boné, parece que não vende, assim. Eu consegui encontrar, tipo, um tipo de boné quando o Fê era bem pequenininho. Agora ele já tem mais opções. Eu acho que conforme as crianças crescem, os menininhos têm mais opções de chapéu, né? Menina tem tanto arquinho, tiara, lacinho. E pra menino falta um pouco acessório. Outras coisas. É, ele veio uma fralda extra. Essa foi uma das coisas que eu corrigi. É, a gente... Eu senti o seguinte. Fê, ele usa... Eu tava usando essa fralda aqui, que é uma fralda ecológica para piscina. Essa fralda é aquelas que você pode lavar e reutilizar pra sempre. Ficar reutilizando enquanto ela existir. E ela é muito legal, porque ela é de um tecido que é impermeável. Ela tem uma tecnologia aqui dentro que não incha conforme você, sei lá, bota o bebê na água, bota o bebê na piscina. Se ele estiver levando uma no corpo, eu levo uma extra na bolsa. Se não, eu levo até duas extras na bolsa, porque eu, apesar dela ter essa tecnologia, tá? Eu acho que vale a pena trocar se você ficar muito tempo na praia, né? Pra não deixar o bebê molhadinho nem nada. Então, fraldinha vai na bolsa também, fralda sequinha. Aí é bom levar, não tá aqui. Esqueci de botar. Primeiro erro do vídeo. Esqueci de botar uma sacola. É legal levar uma sacolinha também dentro da bolsa, porque se você tiver alguma coisa molhada, que você precisa levar de volta, alguma coisa muito suja, põe na sacolinha. É, eu levei também, essa é uma carteirinha. É uma marca que chama Raquel Manzatti. É a marca da mochila que eu mais uso com o Fê. É uma marca especializada nessas coisas de maternidade, de mochila de bebê, de uma forma de couro mais bonita. E ela deu uma vez pra mim, essa bolsinha, que é muito legal, porque cabe exatamente três coisas importantes aqui dentro. É uma fraldinha, um lencinho desse aqui pequenininho e um trocador. E aí você consegue, tipo assim, se você não quer levar a mochila inteira do bebê, mas você não quer arriscar que o bebê faça algo que você precisa trocar, você leva isso aqui. Eu levo bastante pra todos os lugares. Ela é quase uma necessaire, né? Pra gente de botar de volta, mas eu levei pra praia também. Não precisamos usar, a gente não colocou essa fralda seca no Fê em nenhum momento. Mesmo porque ali no meio da bagunça, da areia, eu acho que teria sido muito difícil fazer uma troca de fralda. Então a gente não testou. Mas se você for ficar um período maior assim, é legal ter. Aí, tem duas fraldinhas de utilidades gerais que eu levei. Essa fraldinha é aquela fraldinha que você pode ser cababa, pode usar pra mãozinha suja, etc. Mas na praia ela tem uma função mágica, que foram as minhas leitoras que me contaram. Lá no Instagram, aguarde que eu já vou falar mais dessa fraldinha aqui. Mas eu levei duas, que foi um número bom, assim. A gente ficou das 8h30 às 11h na praia. No segundo dia, que foi o dia que a gente aproveitou mais. Que às 11h, assim, o sol já tava começando a ficar um pouco mais forte e a gente foi embora. Mas as 8h30 estavam uma delícia, as 9hs estavam uma delícia. É um sol mais fraquinho, assim, não queima tanto. Aí eu vou começar a falar das comidinhas. Deixa eu ver. Essa caixinha aqui, essa... Tapaware. Tapaware de macaco cheia de biscoitinho polvilho, que é um snack, assim, que o Fê ama. Uma coisinha pra ele beliscar. Isso aqui, às vezes, o bebê tá meio estressado, você, tipo, dá um biscoito à calma. Levei este outro macaco aqui, com um pouquinho de... Esse aqui, aqueles patinhos que não caem, que o bebê enfia a mãozinha aqui e pega. É com uva passa. Não dá pra ver, né? Ó, tá cheio de uva passa aqui dentro. Levei também esse copo com água pro bebê, pro Fê bebê, mas esse copo não foi uma boa. Esse copo, ele vaza água. Então, no primeiro dia, ele vazou água na minha mochila, não foi legal. Mas tem uns copos que são de vazamento, que são mais bacanas que esse. Aí, eu levei também, eu adoro isso aqui, isso aqui, o Fê... Quer dizer, eu adoro porque é prático e o Fê gosta também. Me perguntaram outro dia, né, que tipo de snack levar pro bebê, no momento em que você sabe que pode atrasar o almoço, que pode ser um pouco difícil, assim, de você conseguir manter a alimentação certinha, né, de vez em quando. Esse Pikmi, ele é 100% fruta, ele não tem conservante, ele tem uma embalagem especial feita pela NASA, do seu celular, que a própria embalagem já conserva. Ele tem vários sabores, é bem gostosinho, é tipo uma papinha, um purezinho de frutas. Esse é manga e maçã. O Fê gosta, acho que, da maioria, de quase todos. Tem um que ele não gostou muito, mas eu não lembro o sabor, mas ele come, tem de morango, tem de uva, tem vários tipos. Aí, isso aqui é bom, inclusive, pra qualquer tipo de viagem, assim, que você precisar. Só, eu pego isso aqui, eu abro, daí eu coloco num potinho, eu tô com uma colherzinha pra o Fê, ali, eu amo. E eu levei esse aqui também, que também é uma versão do biscoito polvilho, mas mais docinha, que são os biscoitinhos chamados Puffs, de uma marca chamada Gerber. Essa marca é gringa, ela é da Nestlé, só que não vende aqui no Brasil, mas é um negócio todo mundo, sabe? Por favor, Nestlé, traga para o Brasil. Porque são esses snacks aqui, que tem saborzinho natural, olha, é feito de farinha de arroz, de aveia, enfim, de vários tipos de grãos. E é uma alternativa de snack, né, nesses momentos. Gente, já tava desligando aqui, eu me lembrei de uma coisa importante. Tem uma coisa que é muito legal de levar também como snack, que são frutas, né, frutas geladinhas, você já leva tudo cortadinho pra criança petiscar. Acontece que como a gente foi só pra um final de semana, foi muito rápido, não tinha fruta em casa, não deu tempo de passar no mercado, então a gente não considerou essa hipótese. Mas se você se preparar um pouquinho melhor, fica a dica também, você leva geladinho, coloca um pouco de gelo em volta, leva de repente um isopor e consegue levar um tipo de snack mais saudável. É isso, só um recadinho final antes do vídeo, tchau! Aí tem a necessaire. Eu levei várias coisas pra mim, várias não, vai levar algumas coisas pra mim, algumas coisas próprias pra você. Então, protetor solar, o Fê usou dessa vez esse daqui da Mostela, que é um protetor solar hipoalergênico, ele não tem cheiro, ele não tem álcool, tem parabena, etc. É esse item aqui, eu não levei, mas eu vou dar a dica pra caso você queira levar. A praia que a gente foi é uma praia bem urbana, com muita gente morando e tal, não é uma praia de natureza vasta, assim, não é aquelas praias que você passa por uma trilha pra chegar e tal, que costumam ter muitos insetos. Então, na praia que eu fui não tinha muitos insetos, mas se eu fosse numa praia mais, assim, com uma natureza mais densa, eu levaria uma loçãozinha de mosquito. Outra coisa que levamos, chupeta, com essa fitinha fofa aqui, é de uma marca que chama Ninati, eles personalizam, tem um F de Fernando aqui nesse urso. Se o Fê ficar com sono, eu ponho uma chupeta, é mais fácil pra ele dormir, é mais rápido. Levei outra coisa que eu não usei, felizmente, mas acho que continuarei levando, que são band-aids, né? Como a areia pode, se você cair, pode raspar o joelho e tal, eu fiquei com um pouco de medo que o Fê se machucasse, e aí, pra não ficar entrando areia, pra não ficar incomodando, eu levei band-aids. O último item que eu deixei, que não é necessário, que é o negócio que eu fiquei chocada, gente, isso aqui é a nossa dica, sério, isso aqui é bizarro. No primeiro dia que a gente foi pra praia, eu fiquei agoniada com a quantidade de areia, porque assim, eu ficava com medo que o Fê botasse na boca, botasse no olho, especialmente no olho, porque quando ele fica com soninho, ele coça muito o olhinho, e eu fiquei com medo que isso acontecesse. Então, quando eu vejo, assim, um sinal de sono, eu já pego ele correndo e limpo a mãozinha, pra caso ele esfregar, não seja nada pior. Mas, areia não sai, cara, você passa água potável, água do mar, passa pano, passa nananã e nada sai. Aí me deram a dica no Instagram, que é o seguinte, você passa um pouquinho de talco na pele. Por exemplo, a mãozinha do bebê tá aqui, tá? Você passou assim o talco, aí você vem com um paninho limpo, você faz assim, talco, simplesmente remove toda a areia de uma forma mágica, a areia simplesmente sai, a mão fica limpinha, é muito, muito louco, porque o talco absorve essa água, né, que gruda na areia, que faz a areia grudar, e é maravilhoso, eu não sei, eu não, como em 30 e poucos anos eu nunca aprendi essa dica na minha vida. Quero passar essa dica para o mundo, então se você tem uma amiga que tem um bebê que tá indo pra praia, uma criança, dá essa dica pra ela. Bom, aí pra terminar, alguns itens mais óbvios, que são um pouco maiores, mas que eu vou dar, porque eu vou falar de tudo que eu levei de verdade, né? Então, baldinhos e brinquedos, eu amava brincar na areia, eu amava fazer buraco, fazer castelo, fazer comidinha na areia, e esse baldinho aqui eu já tinha comprado pro Fê antes dele brincar, quando ele, acho que nem sentava ainda, comprei, porque eu sou dessas, eu gostava de areia também, acho que, achava que o Fê ia gostar e acertei. Aí é um baldinho cheio de brinquedinho, com pazinha, etc, ele brincou muito com essas coisas. Outro acerto, assim, que a gente levou foi essa piscininha, que ela é bem pequenininha, e ela é fácil de encher, né, porque na verdade você só enche a lateral aqui, ó, aqui embaixo não precisa inflar, então não vai tanto fôlego do marido, né, o marido conseguiu encher. E vendia isso aqui, na praia que eu fui tinha muita barraquinha que passava com canga, com bola, etc, e vendia. Sempre tinha uma piscininha dessa cheia, mas a gente já tinha, então a gente levou a nossa. Aí a gente, o Dani levava pro mar a piscina cheia, colocava água no mar e vinha trazendo assim, e o Fê se divertiu muito. Ele brincou muito na água por causa da piscina. Uma canga, que é um item mais óbvio, mais básico, mas eu tava com muito medo que o Fê não gostasse da areia, não fosse uma experiência legal pra ele, que ele não quisesse encostar na areia, então eu levei a canga, mas no final ele amou a areia, ele não precisou muito da canga. Essa canga específica é uma canga redonda, muito legal, que chama Jelly, que em fase é uma outra blogueira chamada Luisa Meirelles. Então se vocês procurarem aí, acho que é canga Jelly, vocês vão encontrar, e ela é feita desse tecidinho aqui, que eu esqueci o nome, que é um tecidinho de roupa de surfista, sabe? Aquelas roupinhas que você entra no mar, e ele sai, a água não penetra muito nele, sabe? Então quando molhava assim, você fazia assim, ó, a água saia, é muito legal pra canga. Último item de todos também, bem óbvio, é toalha, toalha de praia, mas na verdade a gente não precisou da toalha, porque tava um calor gostoso, então o Fê secava rapidinho no próprio ar. A gente não precisa da toalha, mas eu levei a minha, essa toalha é minha na verdade, se precisasse ele usaria. Esses foram todos os itens que a gente usou nessa nossa primeira aí da praia com o bebê, espero que a gente vá muito mais vezes. Vai ter vlog, provavelmente o vlog já tá aqui no canal, se for assim eu vou deixar ele linkado aqui em cima na lateral. Aqui no canal sempre eu deixo linkadinho vários vídeos que tem a ver na lateral, então quando vocês acabarem esse, alcançarem desse, na verdade é aqui ou é aqui? Tem um em algum lugar? clica no aí pra vocês verem mais vídeos, tá? Se inscreve no canal, um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto